As ruas de Poços amanheceram cobertas de santinhos. Para votar, era impossível caminhar sem pisar em algum papel. Todas as eleições é isso, tinha que parar isso aí. É horrível isso, eu acho que eles deviam ter consciência de não sujar, fazer uma campanha mais bonita. Tinha um jeito melhor de eles trabalhar da mão do outro, sem poder acontecer isso daí. Porque quando a gente joga, eles vêm em multa. Os bilhetes com os números, propostas e fotos de candidatos estavam por toda parte, o que revoltou muitos eleitores. Eu acho uma pouca vergonha isso aí, moço. Isso aí é bobeira, não precisava fazer isso. Eu acho errado, porque a cidade é suja, eu não concordo. É um horror, realmente é muito feio, principalmente nos bairros, porque no centro tem varredor, nos bairros não tem. Os profissionais da limpeza vão ter trabalho para recolher a sujeira espalhada pelas ruas. Uma equipe de 30 profissionais foi escalada para lavar as ruas e varrer uma quantidade incontável de santinhos. A fiscalização para flagrar irregularidades foi reforçada durante todo o dia. São várias punições, então a partir do momento que a pessoa é presa, o boletim de ocorrência é encaminhado ao juiz eleitoral e é ele que vai determinar qual será a punição dessas pessoas.